A Porsche Cup anuncia o seu calendário com nove provas e a grande novidade com a realização de duas etapas em Portugal. Vamos ver. O espetáculo da maior categoria de Gran Turismo das Américas já tem palcos e datas definidos. Assim que foi fechado o retorno da Porsche Cup e a TV aberta, com a transmissão de corridas ao vivo, a organização do evento promoveu os ajustes necessários ao calendário preliminar e anunciou os locais e datas por onde vão acelerar os carros da competição em 2021. A temporada da Porsche Cup mantém o formato consagrado nos últimos anos, com seis jornadas de sprint e três de endurance. Uma das grandes novidades do calendário de 2021 da Porsche Cup será a presença da competição em terras europeias. Na atual temporada, os pilotos levarão seus carros para competirem em Portugal, onde acontece uma etapa de sprint e a abertura do campeonato de endurance. Outra novidade na temporada foi a introdução de corridas do campeonato de sprint aos domingos, para assegurar a pilotos e patrocinadores uma melhor exposição na TV. O Autódromo de Interlagos em São Paulo recebe a pré-temporada na próxima semana e a etapa de abertura em março. Depois, o campeonato de sprint prossegue por Curitiba em abril e Goiânia em maio. Em julho, os carros viajam para Portugal, onde acontece uma etapa de sprint e a abertura do campeonato de endurance, no intervalo de uma semana. De volta ao Brasil, a categoria vai alternar etapas de sprint e endurance, passando por Velotitá e Goiânia. Há duas opções de data e ainda falta definir a praça da etapa final do campeonato de sprint em novembro. Já o de endurance terá seu capítulo decisivo novamente em Interlagos, com a tradicional prova de 500 quilômetros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho